Está começando o programa, com as fofocas atualizadas da semana, fofoquinha que está no ar, e lavamos nós? Uh, lavamos nós! Então, continuando a fofoquinha, continuando a fofoquinha, eu quero uma capivara dançada de emote, ah, quero zoar, né? Então, vocês viram que essa semana, nos últimos dias, viralizou no Twitter uma mina com lance da bolsa, pô, não vou lembrar o nome dela, mina da bolsa, a mina da bolsa, olha, adorei a musiquinha, está vendo? É isso aí, ó, Mago Vermelho FFV, curti, bom dia, primeira vez no chat, seja bem-vindo, considere ser sub. A mina que ficou famosa por causa da bolsa, da bolsa, dos negócios, isso, afetado da bolsa, deixa eu ver se eu acho no Twitter aqui o vídeo dela, rapidinho, eu não sei se eu salvei, eu não sei se eu salvei, deixa eu ver se eu deixei nos salvos, acho que eu não deixei, mas, não, não deixei nos salvos, não, mas deixa eu procurar aqui. Bolsa da toalha, exatamente, se alguém achar o link primeiro do que eu, manda pra nós no Discord. Ah, não, achei aqui, ó. Seguinte, ó, olha lá, foi isso aqui. E aí eu sumo pro outro lado, é a melhor coisa. Então vamos começar. Espera aí, espera aí. Essa sandália que vocês já estão começadas a te ver, é a minha favorita, vai, pai. Vamos lá. Foi isso aqui, ó. Dia de shopping, para mim, é a melhor coisa, porque ele dá o cartão e some, e aí eu sumo pro outro lado, é a melhor coisa. Então vamos começar. Essa sandália que vocês já estão cansadas de ver, é a minha favorita, vai, pai. O preço dá? O preço. Mil reais? Mil reais. Pai, pode estar alto. Mais? A cara dele. Mais. Dois mil? Mais um pouquinho. Três mil. Não, pai, você vai te decepcionar. Vai, agora chuta bem alto mesmo. O valor de uma sandália, pai. O valor de uma sandália, pai. O valor de uma sandália é quinhão, você faz. Vai. Vocês aí que usa a Carminha Steffi, ela fez... Vai parar com isso. Cinco mil por causa do brilhinho? Eu conto a vocês. Quinze mil. Rapaz! Quinze mil. Quinze mil? Uma sandália? É. Tá doido, filho. Por quê? Quem faz isso? Eu. Tá, agora... Irmão! Irmão! Essa aqui você vai sujitar. Uma bolsinha? Cinco mil. Pai, vai ser. Cara, bicho. Você não sabe nada disso, de preço, nada, nada? Uma bolsinha de pano? Quanto que custa? Panho! Vai. Chuta alto. Quinze mil? Pai, é uma bolsa da Chanel. Ah. Ah, eu tava tentando reconhecer o logo ali, ó. Eu não passei dez. Você não vê isso? Você não fica sabendo? Vinte mil? Você não vê a fatura do cartão? Não. Não. Pra não passar raiva. Nossa. Pode falar? Pode falar. Quarenta e dois mil. Ah, não. Vou tomar o cartão. Meu amigo, você tá de zoos, amigo. Você não olha a sua fatura do cartão. Por quê? Eu queria ser rico, bicho. A esse ponto de foda-se o cartão. Paguei, não tô ligando. Muito sem noção. Mas olha que linda. Não é sem noção. Ela é bonita, pai. Não, não. Quarenta mil o preço de um carro, filho. Mas é uma bolsa. Passa o ano com quarenta mil. É porque você... Meu pai é o tipo de pessoa que tem um sapato, um tênis e duas camisas social. Tá bom. Esse item, eu acho que ele vai errar bastante. Rapaz, rapaz. Vários argumentos aqui na minha cabeça. Distante o preço. Porque... Eu acho que ele vai errar. Um casaco da Moncler, edição ilimitada. Era o único que veio pro Brasil e eu comprei. Que legal. Que legal. Acabou? Opa! Então, pois é. Aí, isso aqui foi o trend do Twitter, né? A tweetada ficou maluca. Os twitteiros foram à loucura. Não sem razão, não é verdade, porque, bicho, vai se ferrar. Aí, a galera descobriu que essa mina tem destaque dela. Deixa eu ver se eu acho. Tipo assim, diz que no perfil da Ferrari, ou é do grande prêmio do Brasil, tem um destaque que ela aparece assim, ó. Venda essa sandália aí, gente. Montou as dez guilhotinas. Exatamente. Cara, é muito... É muito tua parada, né, bicho? Tipo assim, nessas horas a gente pensa assim, rapaz, a gente realmente é pobre, né? Porque não tem condição um negócio desse. Cara, isso dá uma coisa, né? Isso dá uma coisa. Não, não. E o pior é o cara falar assim, porra, quanto você acha que custa? Eu não sei também, que eu não vou olhar. Irmão, que parada. Enfim. Imagina ter dinheiro assim se você brega. Pô, ainda tem isso, né? E os caras pistola porque vai taxar grandes fortunas, né? Mas tem que taxar, esses caras não pagam. Por falar em fortunas, em ricos e bilionários, vocês ficaram sabendo dessa aqui também, ó? De ontem pra hoje, na verdade, de um final de semana, né? De sábado pra domingo e chegando até hoje, o nosso camarada Elon Muska diz que ficou pistola com o nome do Twitter e quer mudar o nome da rede e vai mudar o logo pra esse X aqui. Vai virar X-Twitter. Ui, 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 ui. Que sofrimentinho. Não, aí o filho da mãe... Cara, isso me deixa puto. O filho da mãe do Elon Musk fez uma outra parada. Ele mandou um Twitter assim, ó. Se você aí quiser fazer o logo do Twitter, manda aí. Aí a galerinha ficou, bicho. Mandando o logo pro cara de graça. Te contar, bicho. Aí, dizendo ele... Dizendo ele... Cadê? Deixa eu até procurar aqui, ó. Elon Musk. Deixa eu ver como é que tá o perfil dele aqui. Ó, já até mudou aqui a arroba do perfil dele. Botou esse X aí, ó. Essa parada. Diz que vai ser isso aqui. E diz que deve lançar essa parada aí hoje. 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 Hoje, hoje, hoje. Não, aí, ó. Vocês estão falando aí de X-Vídeo. Ele bloqueou o perfil do X-Vídeo, tá? Ele já derrubou o X-Vídeo. Se você procurar o usuário X-Vídeo, ele derrubou ontem também. Aí, aquela velha história de... Aí, ó. O J. Bonaldi falou. Aqui em Portugal já mudou. Aí, aquela velha história de sempre, tá? De falar assim, que, ai, o nosso app vai se tornar um super app, sabe? Que a gente vai fazer transações aqui dentro. Essa babaquice que os caras sempre falam, né? Então, vem aí o Twitter X-Men, tá? Vai virar Twitter Vídeos. Cara, os caras, mano. Os caras, meu Deus. O bilionário é o bilionário. Ui, ui, ui. Que suplementinho. Exatamente. Exato. Ó, e eu gostaria de lembrar os senhores que estão aqui, tá? Que antes do mundo acabar, você pode se tornar sub dessa live, tá? Cadê aqui, ó? Nossa meta de subs, aqui, ó, é chegarmos a 60 subs até o fim do mês. E, ó, já estamos em 24. Então, se você ainda não é sub, considere ser sub. A primeira vantagem do sub é que você não toma propaganda na cara, tá? Então, você vai ter uma live sem propaganda, mais suaves. Só a minha propaganda aqui dentro. É, então você pode virar sub. Como é que você vira sub? Tem um botãozinho aí, ó, chamado inscrever-se. E você também pode ser sub através do Prime. Se você é assinante do Prime, você pode dar um sub grátis por mês. Aí você pode considerar dar esse sub grátis pra mim, porque isso me ajuda, afinal de contas, sou um pequeno produtor de conteúdo. Além disso, se você olhar aqui, ó, pra esse QR Code, tá vendo aqui, ó, QR Code aqui, ó. Aqui onde tem essa ovelhinha, essa ovelhinha, essa raposinha aqui balançando, pedindo uma esmola, você pode contribuir também através do Pix. E se você escrever no chat, exclamação Pix, também aparece aí o link pra você clicar. Você pode mandar um Pix aqui também que ajuda e tal, piriri pororó. E aí, quando você mandar Pix, a sua mensagem aparece na tela, tipo essas assim, ó. Como, por exemplo, do nosso querido Miguel Lupiemi, que mandou aqui o famoso... Miguel Lupiemi mandou dois reais. Bom dia, chocolate. Ou como, por exemplo, do nosso querido Psiconotarge, também, que mandou aqui, ó, mandou o famoso salve. Psiconotarge mandou cem reais. Salve, Fábio. Adorei sua participação ontem na CPMI. Ou como, por exemplo, da nossa querida Aline Margana, que mandou, inclusive, áudio. Alô, capivarinhas do chocolate. Então você pode mandar também sua mensagem através do LivePix, porque, de novo, isso ajuda o produtor de conteúdo pequeno. Ó, uma notícia pra vocês aqui, ó. Que, na verdade, é uma notícia pra mim, mas que, graças a vocês, rolou. Olha aqui esse e-mail aqui, ó. Deixa eu botar aqui... Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma informação sensível. Não tem nenhuma informação sensível. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, vem aqui, ó. Aqui dá suave, deixa eu ver. Toma essa aqui, ó. Em meio do YouTube, você conseguiu cortes do chocolate. Sua inscrição no programa de parcerias do YouTube foi aceita! Brasil! Finalmente vem aí, YouTube, finalmente me pagando um dinheirinho também. Estou muito feliz, gente. E olha que não tem segunda-feira no comunismo, né? Olha aí, o Lino mandou o Falta aí, ó. É assim, aos pouquitos a gente vai. Na Austrália, a Choquei já virou Choquei com X. Então, galera, é um dia especial. É um dia especial. E indubitavelmente um dia especial. Aí, ó. Continuando aqui as nossas fofocas. Deixa eu te contar uma bobagem. Bobagenzinha aqui, ó. Bobagem gostosa. Bicudo, vai no pé de acerola com a acerola e para de ser bocudo, Bicudo. Você tá sem condição hoje de te falar nada. Você são do tipo que discute com o pet de vocês? Olha aqui essa senhora discutindo com o papagaio dela, ó. Eu não quero saber de bagunça hoje. Chega, chega. Chega de bater a boca comigo, Bicudo. Chega, Bicudo. Por que você não vai no pé de acerola com a acerola e para de ser bocudo, Bicudo? Você tá sem condição hoje de falar nada. Não. Você saiu dos seus direitos hoje. Você saiu dos seus direitos. Acabou. Acabou a gracinha do Bicudo hoje. Não tô mais de graça com o Bicudo. Não tô. O Bicudo tá desobediente hoje, gente. Tá desobediente. Não obedece ninguém. Fica só boquejando com a mãe dele. Ó. Homem. Cara. Não faz... Bicudo, Bicudo. Homem. Meu Deus, homem do céu. Sossega, cara. Não, véi. Eu não... Eu vou pra dentro. Eu vou pra dentro e vou deixar você... Eu vou pra dentro e vou deixar você aqui. Porque você não... Você não tá obedecendo. Você está vendo isso? Ai, o Bicudo é sensacional. Sou fã do Bicudo agora. Ele... Puro suco de brasileiro, porra. Zoando descaradamente, bicho. Não é, porra, bicho. Fiquei impressionado. Falou foda-se. Vou zoar. Pessoal... Cara, isso aqui é muito... É muito... É muito coisa de... De moleque, né? Da galera em além dos 9, 10 anos. Alguém fala e o outro fala, 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 fala. O outro fica debochando. Muito bom, cara. A minha mãe já tinha me dado uma chinelada. Por muito menos, hein? Como não dá? Ah, safado. Deixa eu contar, hein? Quinta série demais. Quinta série demais. Galerita, vocês lembram que semana passada... Exatamente, ó. Escreveu Deus com D minúsculo e vira papagaio. Ah, muito bom. Vocês lembram que semana passada nós vimos um vídeo da Giovanna Antonelli na Disney? Lembra disso? Giovanna Antonelli na Disney falando sobre, né? Felicidade. Começa com F. Não sei quantas letras. Vocês lembram disso? Então, fizeram... Olha aqui. Fizeram uma resposta à Giovanna Antonelli. Toma aqui, ó. Respondendo à Giovanna Antonelli aqui, ó. Olha aqui pra mim. Positividade tem 12 letras. Vai tomar no cu? Também. Disney tem 6 letras. Serasa, também. Ben tem 3 letras. CLP, também. New York tem 7 letras. Ubatuba, também. Dão tem 8 letras. Que merda, também. Que merda, também. Vida tem 4 letras. Peru, também. Namastê tem 7 letras. Caralho, também. A vida é muito bonita. Basta você querer. Tem 32 letras. Meu chefe tá enchendo o caralho do sapo. Também tem 32 letras. Prosperidade tem 12 letras. Puta que pariu, também. A vida tem dois lados. Então escolha sempre mandar todo mundo se fuder. Tá escolhido. Eu também escolhi. Que texto. Não, que texto bonito. Inegavelmente, um texto muito bonito. Cara, tem nada pior do que a galera Good Vibes, né? Galera Good Vibes falando os absurdos que não tem a menor relação. Aí, aqui, ó. Continuando aqui no campo das fofocas. Siga nessa. Vocês lembram? Que semana passada, nós também vimos aqui Mayara Card e Primo Rico. Mayara Card mandando aquele Primo Rico tirar a barba. Porque ela não casaria antes de conhecer como era este homem sem barba. Né? Doutora Chapatim, primeira vez no chat. Salve, seja muito bem-vindo. Considere ser sub. Você lembra disso? Mandou. Não, Primo Rico, tem que tirar a barba. Tem que tirar o bigode. Porque eu não sei como é que você é sem barba, sem bigode. Não vou casar assim. Né? Primo Rico. E aí, a gente até comentou que tinha surgido um boato de que talvez... O boato foi o seguinte. De que ela tinha deixado toda a grana dela pro Primo Rico administrar. E aí, a galera até ficou pensando assim. Cara, que doideira, que loucura. E eu até falei assim. Eu acho que se isso é verdade, que eu também não sei se é verdade. Mas eu não acho que seja uma loucura, não. Eu acho que é esperto. Por quê? Porque se o Primo Rico for tão bom de grana como ele disse que é, ele vai multiplicar a grana dela. E se ele for ruim, o que vai acontecer? Ela vai poder dizer pra todo mundo que, olha aí, o Primo Rico me deixou andar pior. Né? Mas beleza. Como a caravana não para, olha só a mais nova que surgiu dessa galera de ontem pra hoje. Que é... Seguinte, ó. Mayara Card divulgou o arroba da mulher que supostamente estava mandando foto pro namorado dela. E se eu fosse mulher, processava também. Aí, ó. Eu até vi aqui, ó. Olha só. Esse é o print do story dela, ó. Eu e o Deus, o Deus é o Primo Rico, resolvemos trocar as senhas da vida. Eu acho isso aqui perigoso. Dentro delas, as do Instagram, pra dar aquele check. Que mantém todo mundo bem cuidado. Atenção. Só tenho, só vejo medo aqui. Dá uma olhada nas pérolas que ele tem recebido. O que dizer pra essa moça comportada? Me ajudem, por favor, que fiquei sem palavras. E aqui, ó. A mina mandando o direct pro Primo Rico, né? Mandando aqui um... Oi, moço bonito. Mandando foguinhos e tal. Aí ela botou aqui, ó. Mocinha, susto de olho. Fica a dica pra não passar vergonha. Cara. Que casal, hein? Que casal, amigo. Rapaz. Aí eu pergunto pra vocês aqui, ó. Chet. Vai comer um pão, mulher. Aí eu pergunto pra vocês aqui, chat. Vocês são... Ó, vou fazer a enquete. Vocês são... Time, compartilha senha de perfil. Time, Deus o Livre. Deus o Livre é isso. Vai lá, ó. Vou botar aqui um minuto. Votem. Votem, queridos. Espera aí, tá coisando. Vai lá. E aí? Vocês são o time. Compartilha a senha ou Deus o Livre é isso? Quero votos. Olha lá, ó. Quero, quero ver. Como é que é? Isso aqui é bom demais. Olha aqui, olha aqui. Olha lá, olha lá, ó. Já compartilhei uma vez. E deu muito ruim, hein? Aqui, aqui, aqui. Aqui é boa, cadê aí, ó. Aqui. A única senha que compartilha é do Netflix. Lúcido, Lúcido, Lúcido. Cicanor mandou 11 bits. Obrigado, Cicanor. Votar. Ó, todo mundo votou já. Que é isso? Votos votados. Com 87%, 85%. 85% mandou aqui que... Deus o Livre. Compartilhar a senha. Senha do celular, sim. De rede social, não tem necessidade. O Lino mandou aqui, ó. Coleira, a mesma pegada da Giovanna Tandelli. Mandou outro lá no Discord. Deixa eu abrir aqui, Lino. Pera aí. Ó, inclusive você pode entrar no nosso Discord. Através do exclamação Discord. E aí você entra lá e você pode mandar suas sugestões de react. Para a gente ver. E eu não quero suas senhas, não. Eu quero é saber o que tem na sua caixa de remédios. Boa, boa. Essa é boa. Ah, do Igorzismo? Vamos ver aqui. Espera aí. Um livro tem várias letras. Como também a palavra antic... Alfabeto tem oito letras ou 26. Um livro tem várias letras. Como também a palavra anticonstitucional. Antinconstituto. X é uma letra ou é o número 10 para os romanos? Anticonstitucional. Antinconstituto. Eu quero só ser do cartão também. Não é uma história de caindo na sua cabeça hoje de manhã, que seu dia vai ser ruim. Sorria. Seja otimismo e alegria. Agora que eu saquei que ele está lá também, né? Alfabeto tem oito letras ou 26. É, mas o da mina está melhor. O da mina foi melhor. É... Então, cara, eu vou falar para vocês. Eu sou contra compartilhamento de redes sociais. Mas completamente contra. Mas contra indo e voltando. E eu explico por quê, tá? Por causa de um negócio chamado contexto. Tá? No Brasil, a gente não se trata igual a... No Brasil, a gente se trata de uma maneira muito... Como é que é a palavra? Muito descolada. Então, ó. Vai lá. Quantas vezes você não já viu amigos que falam com o outro assim, ó. E aí, filha da puta? Ou amigas que falam. E aí, rapariga? E as palavras assim? Então, para quem não entende esse nível de amizade, pega uma mensagem dessa e, portanto, não compreende o contexto. A pessoa vai achar que aquilo significa uma outra coisa. E olha, eu falo para vocês. Eu conheço muita gente que ela é completamente aquela pessoa que ela não enxerga um pau na frente da cara. Mas é aquela pessoa da teoria da conspiração. Aquela pessoa que qualquer coisa mínima para ela significa outra coisa. Eu estava até vendo ontem, revendo, na verdade, um episódio de Eu e a Patro das Crianças. É que a senhora Kyle acorda putaça com o Michael Kyle porque ela sonhou que ele traía ela com a Janet Jackson. E ela passa o episódio quase todo putaça com ele por isso. Então, tipo, uma coisa que foi do mundo dos sonhos, né? E isso acontece, tá? Foi do mundo dos sonhos e ela boladaça. Então, eu sou completamente contra, né? Compartilhamento de senha de rede social. Porque, fora que, fora que, você não controla o que os outros dizem para você. Imagina, você está aqui de boa, alguém manda lá no seu direct um nude do nada, sabe? Ou, eu fui para o nude, até um exagero, mas alguém te manda uma cantada. Você não controla, você não tem uma caixa de seleção fora assim. Se isso for uma cantada, essa mensagem não passa, né? Então, o que você faz? Você não faz nada, você recebe e ignora. Ou, se você estiver com muita disposição, você vai lá e fala, não, desculpa, sou casado, né? Ou algo do tipo. Mas, mano, você não controla o que os outros, mano. Olha aí, ó. A Viih Tube quis acabar com o Eliezer por conta dos sonhos. Falando nisso, gente, vocês viram a casa nova da Viih Tube? Eu vi o vídeo ontem. Cara, é muito bom ter dinheiro. Ela disse uma frase que me marcou. Ela mostrou a casa, assim, num daqueles condomínios chique. Ela falou assim, não tem vizinho. Tipo assim, não é que não tem vizinho. Porque a separação entre uma casa e outra é tão distante que não tem vizinho. Eu falei, meu Deus, meu sonho. Quer dizer, eu acho que ter vizinho tem sua graça. Mas, mano, casão. Casa gigante. Eu até falei assim, eu falei, porra, com a casa desse tamanho ia ter 15 gatos, 10 cachorros, 1 cavalo. Porque tem espaço demais aí, bicho. A casa é grande e o terreno gigantesco, cara. Gigantesco. Garage pra um milhão de carros. Uma doideira. Bora tomar posse desse espaço. Pois é, né, cara? Cara, bonitão, ó. Bonito. Então, aí, você não controla o que as pessoas mandam pra você, né? Então, já pensou, olha aí, ó. Já tive namorada surtando com mensagem de amiga minha. E aí, mano? O que acontece? O que acontece pra caramba? Nem quero casa grande. Eu quero somente acordar e saber que estou no azul. Ficaria realizado. Porra, nem me fale. E eu também. Ai, meu Deus do céu. Inclusive, eu já estou até meio triste. Porque talvez eu tenha que fazer um freela de novo esse mês, sabe? Fazer uns jobs aí. E eu não queria, não. Honestamente, no fundo do meu coração, eu queria só gravar vídeo aqui, fazer live. Pra mim, estava ótimo. Mas, as contas ainda estão na pior. E a grana do YouTube aí, quando começar a rolar, ainda vai levar três meses. Então, talvez, talvez, muito provavelmente, isso possa acontecer. Olha aqui, ó. Fofoca quentinha. Fofoca quentinha. Atenção, atenção. Atenção. Durante o desafio do Posturado e Calma, mulher faz gestos obscenos com Léo Santana e cantou-se Rita. Moratinho, não. Tá salvo. Descrito com as coisas. Eu acho que hoje tem o meme. Ei, eu quero montar o microfone. Precisa cidadar da coisa. Que? Ela disse, eu canto no teu microfone. Olha o microfone, Jair. Olha o microfone na mão do meu. Só peraí. A porra é a mulher. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Tá certo? Peraí, peraí. Aí já falta de respeito. Sou casado. Respeite minhas coisas. Por favor. Obrigado pela participação tua. Muito obrigado. Vou chamar mais uma mulher aqui, por favor. Mano, eu sou casado? O que é isso? Aqui não. Sou casado. Meteu o livro em si, hein? Sou casado. Que onda, hein? Crítico, crítico. Pô, mas aí vai pra ela, né? A pessoa não sabe a diferença entre a graça e a doideira. Aquele vídeo do senhorzinho dizendo, sou casado, minha senhora. É por aí. Sou casado. O que eu tava falando antes? Sobre senhora de celular. Então, né? É isso. Eu sou contra também compartilhar senhas. Eu acho que é demais. Eu acho que isso requer uma maturidade que as pessoas normalmente não têm, tá? A maturidade... Porque, pessoal, eu penso no seguinte, gente. Se você namora com um homem ou com uma mulher bonita e gostosa, é óbvio que ele vai receber cantada na DM do Instagram. Ou de qualquer rede social. Sabe? Porque é o mundo como é, mano. Você acha que talarico não existe? Existe, pô. Então, vai mandar. Se ele vai... Se ele ou se ela vão respeitar... Aí é outra história. Mas, de novo, eu acho que essa é uma dor de cabeça que você não precisa. Imagina você ser o fiscal de direct dos outros. Porque fulano mandou um direct pra você. Aí a pessoa que te mandou um direct é bonitão. Cara, você não tem controle disso. Eu acho que não vale a paranoia. Sabe? Eu não quero essa paranoia. Tá maluco ficar... Não, porque eu acho que algum cara bonitão, de repente, mandou um direct pra senhora minha esposa. Maluco, eu não quero ficar bolado com isso, não. Exatamente. O povo não tem maturidade nem pra namorar. Imagina pra ver rede social dos outros. Tô fora também. Não quero. É que nem eu, eu sempre falo assim, ó. Às vezes me perguntam assim. Fábio, você já foi traído? Eu falo assim. Não sei, mas também não quero saber. Não me conta isso também. Se eu fui, eu quero paz no meu coração. Não vale a pena. Deus me defenderá. Não é mesmo? Eu vou ver se eu tenho mais uma fofoquinha quentinha pra vocês aqui. Dentro das minhas previsibilidades. Excelente, excelente texto aí. Balotinho, cadê? Vou até aqui, ó. As pessoas precisam ver isso aqui, ó. Não é porque tu tá casado que tu não tem vida privada. E não é porque você tem vida privada que você tá querendo esconder algo. É questão de ter e respeitar espaço. Eu também acho. Eu acho que é isso, cara. De novo. Ó, imagina. Às vezes você pode receber uma mensagem que você, obviamente, você tem cérebro. Você sabe que se o seu companheiro, né? A sua companheira. Toda vez que eu falo companheiro, eu lembro daquele meme, né? Do cara falando assim, essa aqui é a minha companheira. Aí a pessoa pergunta, companheira, o que é isso? Tu quer casar ou tu quer montar um partido? Mas, é óbvio que às vezes você vai receber algumas mensagens que você vai pensar assim, poxa, se de repente minha companheira ou meu companheiro visse isso, provavelmente ele não gostaria. Portanto, até por respeito, ele não deveria ver isso, né? Mas ele não deveria ver isso, sabe? E aí, portanto, também não vou mostrar. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter separação por segurança, por respeito, inclusive. Né? Uma pessoa que fica atrás assim, acha até o que não existe, mas na cabeça dela se torna. Com certeza. Com certeza. Com certeza absoluta. Porque, ó, pensa nisso. Imagina, porque isso também é completamente possível de acontecer. Imagina que você... Vai lá e tem acesso à rede social do seu cônjuge, né? Seu marido, sua esposa, namorado e tal. E aí você vê que uma pessoa muito bonita e gostosa, assim, galã, mandou o direct pra ela. Você... A chance de você ficar boladaço e até se sentindo pra baixo é enorme. Tá? Sei lá, vou dar aqui um exemplo. Imagina que a sua esposa ou seu marido recebe um direct do Léo Santana. Um Léo Santana da vida. Não precisa ser especificamente o Léo Santana. Mas um negão, bonitão, que tem uma condição financeira legal, malhado. Você vai ficar... Caralho. Você vai ficar só assim, ó. Ui, ui, ui. Que sofrimentinho. Então, melhor não ver, cara. Melhor não ver. Eu sou contra. Eu sou contra, tenho dito. Acho que isso é melhor pra segurança. Psicossocial do país. Deixa eu só dar aqui uma olhada nos Trend Topics pra ver se, por acaso, o nosso amigo Elon Musk já atualizou o Twitter. Ele já meteu aqui alguma loucura. Se não, por enquanto nos Trend Topics tá só nós mesmos. Só o Brasilzão. E o Elon Musk não tuita mais nada. Além do X há 11 horas atrás. Agora também não sei se... Se ele já atualizou... O aplicativo e tal. Ele não tuita mais, né? Bicho, que viagem, né, mano? Deixa eu ver se no Twitter global tem alguma coisa. Não. Não sei não. Bom, então parece que, por enquanto, o mundo está quieto. Por enquanto... É, nada não. Só a galera falando aqui, ó. A galera falando que o novo logo do Twitter tá aparecendo no logo da caixa, né? Preservada. Mas tá mesmo. Completamente. Completamente. Ixi, mas o cara vai chamar de X. Cara, isso não faz o menor sentido, mano. Né? Faz o menor sentido. E aí, menina? Já viram a Barbie? E aí, vocês já foram ver a Barbie no cinema? Eu ainda não fui, não, ó. Quero ver se eu consegui essa semana aí. Pra ver do que se trata, né? Porque esse momento eu não fui, não. Nem Barbie, nem o Oppenheimer, nem nada. Para não dizer que eu não vi nada, eu não tive o que fazer esse final de semana e assistir o último filme do Transformers. Viu lá? Transformers era das bestas. Cara, que patota. Ah, mas eu tinha o que fazer, né? Vi no Telegram. Bom, é isso, ó. De fofoca é isso. Vou encerrar com um videozinho gostoso aqui pra vocês verem. Olha só, isso aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Deixa eu voltar. Comecinho. Ah, isso aqui tem uma resolução diferente, ó. Peraí, vocês não iam rir, não. Peraí, tem uma resolução. Peraí, vou dar um pause aqui. Resolução diferente. Tava confiado na resolução do TikTok. Olha aqui, ó. É um cara reagindo a um vídeo. Comentário. Mocego camarada, bom dia. Foi você que fez as artes do seu canal, ó, bonitinho. Cara, não, não foi, não. Foi um design muito bom. O meu querido Caíto. Não entendi. É difícil mesmo. Não é fácil isso, não. Foi o Caíto. O Caíto é mó bom. Ele já fez umas piadas. Umas piadas. Umas thumb. Pra mim no passado. E ele é mó bom. Foi ele que fez. Ah, eu vi esse rolê aqui do pastor. Vi esse rolê. Isso aqui é muito estranho, mano. Olha só, vou pegar aqui, ó. Ih, rapaz. Ih, olha só. Peraí, vou fazer de novo. Olha só. Vejam ao vivo. Ó, esse aqui é o nosso sugestão de react. Quando clica, ó. Olha o X aí. Ih, é da Xuxa, hein. Esse é o da Xuxa, hein. Marquei um X no seu coração. Vocês lembram da FIC que a Xuxa tinha um pacto com o demônio? E que o X no coração era o seguinte, ó. X em inglês. Não, não. X de trás pra frente é six. E six em inglês é o quê? Seis. Aí ela fala, marquei um seis, um seis, um seis. Meia, meia, meia. É o número da besta. Tá ligado? Primeiro vídeo assistindo no X. Os crentes pira. Exatamente. Cara, esse aqui eu vi esse vídeo no Twitter. É o seguinte, ó. É uma repórter perguntando pra um pregador, um pastor famoso desses americanos, milionários. Se o fato dele esbanjar tanta grana, não era contrário à pregação bíblica, né. Olha só. Cara, é perturbador a resposta do cara. O olhar dele, na verdade. Olha só. Precisa de muito dinheiro pra fazer o que a gente faz. Aham. Aham. Não é verdade que você quer voar em comércio para voar em luxúria? Quanto dinheiro você pagou para o Golfstream Jets, por exemplo? Bem, por exemplo, isso é realmente nada do seu negócio. Mas, não é a business de seus donos. Mas, eu peguei. Olha só, olha só. Você meio que me chamou de guarda, ok? Eu amo a Insight Edition. Você tem que ver isso. Você tem que ver isso. Você tem que ver isso. Meu wife diz que o Insight Edition é... Oh, é. Agora, obrigado, Lord. Help me. Deixa eu ver isso. E eu peguei. E eu peguei. E eu peguei e eu peguei. E eu peguei. Eu peguei. E 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 eu peguei. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Eu peguei. Eu não pude mais para mim. Eu peguei. Bem, ok. Mas eu quero chegar a de Demons. Porque as pessoas estão muito preocupadas com esse comentário. Vamos lá. Eu amo os olhos. Você disse que não gosta de fly com o comercial porque você não quer ir para um chute com um monte de demas. Você realmente acha que humanos são demas? Não, eu não. E não você nunca diz que eu fiz. Nós não nos wrestlemos com o sangue e o blood, mas com os princípios e os péssos. Você acha que pessoas que fly com o comercial são demas? Você não tem a chance de falar, querido? Eu não tenho a chance de falar, querido? Eu não tenho a chance de falar. Mas é um negócio de Bíblico. É uma coisa espiritual, não tem nada a fazer com o pessoal. Pessoal, eu amo pessoas. Jesus ama pessoas. Mas pessoas ficam puxando em alcohol. Você acha que é um lugar bom para um príncipe para um príncipe? E para um príncipe para um príncipe para um príncipe para um príncipe para um príncipe? Quando alguém está em derrubando um um dono na hora. Você acha que eu tenho medo de ver que eu tenho um príncipe para um príncipe. Eu não posso fazer isso, por que eu estou a fazer com o príncipe? Você não gosta de ser um príncipe. Esquisitaço, amigo. Esquisitaço esse rolê, não é? Demônio, demônio. Cara, vou falar para vocês. Eu estava... Eu lembro quando na igreja que eu frequentava... Não só na igreja que eu frequentava, tá? Isso foi uma onda que entrou no Brasil, porque o Silas Malafaia... Ih, rapaz, olha aqui, ó. Notícia... Ih, atenção, atenção, que notícia... E lá vamos nós! Spotify anunciou aumento de preços no Brasil. Sai de R$ 21,90 para... Não, sai de R$ 19,90 o preço individual para R$ 21,90. O que antes era R$ 24,00 vai para R$ 27,00. E o que antes era R$ 9,90 vai para R$ 11,90. Mas, ó, eu já esperava que isso fosse aumentar, porque essa semana passada... A Apple também aumentou os preços lá do... Do iCloud. Já tinha aumentado. R$ 1,3,90 foi para R$ 4,90. Ou foi para R$ 5,90. Enfim, foi um aumento considerável, tá? Estou quieto com o meu Amazon Music. Não, eu já migrei. Eu já estou ouvindo mais só no YouTube Music. Eu já pago o YouTube Premium, né? Já estou completamente YouTube-izado. Não dá, irmão. Não dá. Sim, tá caro, hein? A única coisa que eu gasto é com a mensalidade da internet só, hein? Ê, rapaz. Ou! Como eu estava dizendo aqui nas sofoquichas... O... O... Silas Malafaia. O Silas Malafaia trouxe para o Brasil um cara que era muito famoso na época, chamado Mike Murdock. Esse Mike Murdock vendia livro para cacete. Se você olhar para o livro do cara, eu lembro que eu comprei o livro desse cara. O livro desse cara era basicamente uma retuitada, gente. Era um monte de frasezinha dessas de efeito, sabe? Frases de efeito. Frases de efeito. E esse cara falava que o reino de Deus, o homem tinha que ter os... Os homens de Deus, o Demolidor, né? Ele tinha que ter um avião. E eu lembro de todos os pastores, inclusive da minha igreja, todo mundo impressionado com esse cara. Porque, olha, a partir daquele momento, todos eles botaram na cabeça deles que, olha, você tem que ofertar, né? Tem que fazer sacrifícios a Deus para poder alcançar essas coisas grandes. Porque nós vamos ter o nosso avião. E aí é sempre assim, né? O pastor fala, nós vamos ter o nosso avião. Nós, igreja, vamos bancar o avião para você. É sempre isso, né? E aí, ó, foi aí que, na época, os pastores da minha igreja, que andavam em carros não do ano, começaram a andar de Hilux Zero. Aí apareceram de Land Rover. O livro Além do Reconhecimento. Olha aí, ó, exatamente. Exatamente. Aí os caras só de Land Rover, meu amigo. Aí, né? E é isso, né? É curioso, né? Os caras, eles realmente querem a aprovação do mundo, assim, né? Eles querem a aprovação, que é a aprovação do capitalismo, né? Porque o capitalismo é isso. Não importa o que você está fazendo. Se você for homem, tá? Porque se você for mulher, importa, né? Não importa o que você está fazendo, se você for homem. Se você está ganhando dinheiro, muito dinheiro, está valendo, né? Cada uma, meu amigo. Cada uma. Bom, e assim, terminamos o fofoquito, hein? Está começando um programa Muitas fofoquinhas! O sangue de Jesus tem poder! Muitas fofoca! Tchau! Muitas fofoca! Tchau.